Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana. E hoje eu vou filmar um pouquinho do meu dia, porque hoje está chovendo, meu esposo não foi trabalhar. Então a gente vai aproveitar pra fazer algumas coisas que precisam pro Natal. Então assim, vocês sabem que eu quero montar a cidadezinha, então hoje a gente vai ver se a gente faz isso. Vou filmando meu dia pra vocês, vou em algumas lojas, vou no supermercado. Enfim, vou fazer algumas coisas e vou filmando tudo pra vocês. Vamos lá? Gente, olha só como que tá o clima. Vocês viram como que tá, gente? Tá muita folha, tá caindo muita folha. E ainda agora, como tá chovendo e ventando, cai mais ainda. Então agora a gente vai no mercado e eu vou filmando aí pra vocês. Nós paramos aqui na 7-Eleven pra comprar alguma coisinha, porque a gente ainda não tomou café. E aqui é tipo uma loja de conveniência, então é tudo bem baratinho. Então vamos lá agora tomar um cafezinho. Ó, eu peguei um croissant, um suco de goiaba, aí meu esposo pegou um frappuccino, um hambúrguer e minha filha pegou... O que que você pegou, Nath? Um croissant. O da Nath é um croissant e um frappuccino também. Quanto que deu, amor? Você lembra? O que é, Nathinha? Ah, porque eu guardei. Peraí, gente. Olha só, R$14,55 já com as tex. E acho que minha filha pegou também um bolinho, não pegou? Deixa eu mostrar aqui. Peraí, gente. Olha só. Mais esse aqui, tá vendo? Achei que ficou bem baratinho. Foram dois desse, tá? Sim, esse aí eu falei. A primeira loja que eu vou, gente, pra ver decoração de Natal vai ser a Dollar Tree. É aquela loja que vende tudo por um dólar. Eu tô filmando aqui dentro do carro porque tá chovendo, então não vou conseguir filmar a hora que eu descer. Mas eu vou filmar um pouquinho lá dentro pra vocês. Tem muito efeitinho lindo, gente. Olha só. Floco de neve. Casinhas. Estrelas. Tem assim, ó. Olha que linda, Rena. Muita coisinha linda, gente. Tem assim, ó. Que é rústico. Eu peguei esse aqui pra minha árvore. Muita, muita coisinha fofa. Peguei esse aqui também, gente. Todos que eu achei rústico eu peguei. Olha esse aqui que fofo. Mas enfim, né, gente? É uma variedade enorme pra árvore. Aí vamos ver aqui. Virando pra cá, a gente vai ter esses festão. Amor, você acha que a gente precisa? Não. Não, né? Aqui tem todos os tipos de laços. Que bonitinho, xadrez. Aqui tem adesivos. Olha que fofo esse. Aqui tem alguns enfeites assim, olha. Isso daqui é pra pendurar alguma coisa. Tem assim, ó. Globinho. Ah, pra cá tem assim, ó. Adesivos pro espelho. Aqui tem algumas plaquinhas, olha só, de madeira. Pra colocar no quintal. Olha que bonitinha. Aí a gente vai escolher umas duas. Olha, gente. Aqui tem toalhas de mesa. E esses, que é pra fazer guirlanda ou enfeitar a escada. Dá pra fazer um monte de coisa. Pega uns quatro. Que eu tenho um pouco, viu, Fá? Pega quatro. Olha, aqui tem fitas. Peraí. Alguns enfeites. Tem assim, ó. Aqui você pode pintar os seus próprios enfeites. Ó, pisca-pisca. São vinte lâmpadas, né? É pequenininho. É pequenininho. Mas mesmo assim, né? Por um dólar, né? Ali tem mais enfeitinhos. E desse lado aqui, ó. Tem alguns doces de Natal. Então vai ter assim, quer ver? Essas bengalinhas. Olha que bonitinhos. Nossa, tem todo tipo de docinho de Natal. Chocolatinho assim, ó. Pirulito. Ó. Essa daqui é tipo aquelas balinhas de gomas, assim. Aqui tem alguns enfeites, tipo óculos, gravata. Olha que legal. Colares. Essas tiarinhas assim, ó. Muito legal. Ó, tem até lápis, gente. Eu acabei de sair da Dollar Tree. E agora eu vou entrar em uma loja que se chama TJ Maxx. E eu vou ver se tem alguma coisa de Natal também lá. Eu tô aqui, então, já dentro da loja. E assim, eu encontrei vários suéter, gente. Um mais lindo que o outro. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. R$19,99. Olha que graça. Ai, meu Deus. Eu queria esse da Lhama. Quanto? R$12,99. Que coisa mais fofa. Tá apaixonada. R$16,99 esse aqui, verde. Ah, será que ia ser com isso? Ai, tem calças também. Ai, olha essa. Será que é assim? É, pode usar assim, com a sainha. Aí tem algumas calças aqui também, ó. E agora eu vou pra lá que tem mais coisa. Olha isso, gente. Eu acho que são almofadas pra pet, né, Fé? Isso aqui. Sim. É almofada pra pet. R$12,99. Olha o tamanho das pernas. Tem mais coisa pra cá, Fá? Olha isso. R$9,99. Três bichinhos de Natal pro pet. Que lindo, Fá. Você viu? Tem três. Aqui, ó. Como se fosse garrafa da lá, né? Ó. R$9,99 também. Bolinhas, tudo de Natal, gente, pro pet. Olha a jaquetinha. Meu Deus. R$12,99. Baratinho. Ó, amor. Eu comprei, gente. Mas a Amelady não deixa, não. Ela tira do pé. Ó, mas tem várias coisinhas. Olha isso daqui, ó. Uau. R$16,99. Bem quentinho. É que eu acho que esse ano não vai precisar, não. Ela tem, né? Aqui tem algumas outras coisinhas, assim, pra pet. Olha aquelas camas aqui. Lindas. Olha que linda essa daqui. Olha que conforto, gente. Os preços. Ó, essa aqui é R$49,00, essa cinza. Deve ser tudo nessa faixa, viu, amor? Ó, peraí, aqui. Ó. Essa é igual aquela lá. R$59,00 essa daqui, mas ela é tipo um sofazinho, tá vendo? Uma das coisas que eu preciso, gente, que eu sei que está faltando, são as almofadas. Ó, essa daqui está R$19,99, duas. Achei bonita. E essa daqui, R$19,99. Tem assim, compridinha, ó. Aqui está R$19,99. Ó, de lãzinha. R$19,99. Ó, amor, essa daqui, você achou bonita? Ela combina pro sofá. Combina? Será que não vai ficar muito estampa, porque o nosso tapete é estampado, né? Eu acho que duas vermelhas lisas seria o ideal, né? Ó, vamos ver. Nossa, que lindo. Linda, mas está mais pra vinho, né? Eu queria ver 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 o preço dessa. Essa daqui dá pra ver. Não, essa aqui é daqui. R$24,00, ó. R$24,00. O que você achou? Gente, como eu sou muito indecisa pra comprar almofada. Toda vez a gente olha, olha, olha e não leva. Nossa, eu amei. Deve ser cara, né? R$20,00. R$20,00. Uma só. Certo? Mas vamos supor que a gente pegasse ela. Nossa, que é uma boa só. Sim. Bom, gente, vou olhando aqui e depois eu mostro pra vocês a que eu escolhi. Aqui tem mais enfeitinhos. Olha a vela, que linda, gente. R$7,99. Home Goods eu já fui, amor. O que? A almofada? Não. Quer dizer, achar eu achei, mas lá estava mais caro. Olha que bonitinho. Vamos ver o preço. R$7,99. Muito, muito fofo. Aqui tem de tudo, né? Mais aqui. Que fofo. Oba, tem um corredor aqui. Com mais coisas. Ó, esses aqui estão R$9,99. As perninhas ficam penduradas. Agora, gente, é o seguinte. Eu vi as almofadas aqui. E agora eu vou na Ross. Porque é tudo no mesmo mall. Eu estou no mesmo mall. E eu vou ver quanto está lá. Olha essas bolas, gente. Que bonita. A cor, bem legal, né? R$16,99. Aí eu vou ver lá. Porque eu fiquei com medo de pegar aqui. E de repente ir lá e ter mais bonita. E eu me arrepender. Então é isso. Agora eu estou indo para lá. Bom, então agora a gente vai ali, ó. Ali fica a Ross. Aí a gente está esperando o Fábio parar aqui com o carro. Porque está chovendo bastante. E aí, como está estacionado para lá, a gente já vai estacionar para cá. Para depois não tomar chuva. Eu estou aqui na parte que tem toalhas de banho. E a gente pegou assim, ó. Para ficar combinando, né? O banheiro. Para ficar bem Natal. R$7,00, gente. Cada toalha. E essa daqui, R$3,00. Que é a de rosto. Mas, ó. Tem de várias estampas, tá? É que a gente pegou vermelha, mas... Tem uma variedade enorme. Tem de mão. Tem de rosto. E é tudo nessa faixa, tá? Ó. De rosto tem até por R$1,99. Está vendo? Ó. Aqui tem mais algumas coisinhas de Natal. São jogos americanos. Toalhas. Mas a noite... Não encontrei ainda o pano de prato que eu quero. Olha quanto... Ah, amor. A saia da árvore, Fá. Vida. A saia da árvore. Aqui, ó. Vamos escolher uma. Ah, e o caminho de mesa também. Já vou pegar aqui, ó. R$9,99. Olha meu carrinho, gente. Depois eu mostro para vocês o que a gente pegou. E aqui agora a gente está vendo almofadas. Só que eu tenho um sério problema que meu tapete é estampado, azul, né? Por isso que eu fico com medo de pegar e não combinar. Mas aqui o preço está bom, viu? Eu achei melhor do que lá naquela loja que eu estava. Ó, por exemplo, essa daqui. R$24,99, mas tem três peças, olha. Agora, gente, eu estou escolhendo uma manta para deixar jogada no sofá. E olha só, tem até de R$9,99. Várias estampas. Bom, gente, agora então eu estou indo para o caixa passar essas coisas. E quando eu chegar em casa eu mostro para vocês. Eu acredito que eu não vou passar em mais nenhuma loja hoje. Então, quando eu chegar em casa eu mostro para vocês tudo o que a gente comprou. Acabei de chegar aqui no Audi, então a gente vai fazer o nosso mercado rapidinho para voltar para casa e terminar a nossa cidadezinha, as coisas de Natal. Esse mall, gente, é legal que tem a Five Below também. Tem algumas outras lojas bem bacanas. Gente, já terminamos a compra. Agora a gente está indo para casa. E olha como está isso daqui. O porta-malas está cheio e aqui também. Fazia muito tempo que eu não vinha no mercado. Eu vinha toda semana, mas aí a gente decidiu vir a cada duas semanas. E agora não cabe. E assim, gente, a gente trocou de carro. A gente tinha um carro grande de sete lugares. E agora a gente tem um carro de cinco. Então, agora fica desse jeito a compra. Não parece, mas minha filha está lá atrás, né, Nath? Está aqui. E é isso, gente. Agora a gente está indo para casa. Estou toda descabelada, que a gente já tomou muita chuva. Está chovendo o dia inteiro. Em todo lugar que a gente desce, molha. Mas é isso. Agora a gente vai para casa. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu peguei na Dollar Tree, tá? O que eu comprei lá. Então, só lembrando, tudo lá é um dólar. Aí eu peguei esses negocinhos aqui para pendurar na árvore lá fora. Então, tem meinha, pinguim, esse daqui, esse daqui, carrinho. Peguei esses daqui para pendurar na minha árvore, porque eu achei bem parecido com a decoração. Achei bem legal. Peguei essa plaquinha aqui, ó. Pinheirinhos para fazer a cidadezinha. Daí tem algumas outras coisas ali também para a cidade, ó. Carrinhos. Os homenzinhos brincando com neve. Um coral. Comprei também essas bolinhas de isopor. Esses daqui para o assento da cadeira. Esses daqui, que são aqueles que ficam dançando, sabe? Eles ficam se mexendo com energia solar. Neve artificial. Algumas luzinhas. Deixa eu ver aqui mais. Essa tiarinha. Achei bem bonitinha, ó. Muito fofinha. Aqui tem casinhas. Essa bandeja. Bandeja eu peguei só uma, porque eu acho que eu tenho umas duas aqui em casa. Toalha de mesa. Essa caixa, que eu achei muito linda. E esse daqui são adesivos. Aí você pode colar onde quiser. Na parede. Onde quiser. Então, as minhas comprinhas foram essas. E eu vou falar para vocês quanto foi. Gente, eu não estou achando a notinha. Estou aqui procurando, mas eu não estou achando. Mas deu 54 dólares, tá? Já com Nostex. Se eu achar aqui, eu vou dar uma procurada aqui na bolsa melhor. Se eu achar, eu mostro para vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei na Ross, tá? Então, eu escolhi esse jogo de toalha vermelho para colocar no meu banheiro. E a pequenininha para colocar no banheiro de visita, junto com essa daqui. Então, tudo nas cores do Natal. Peguei esse tapetinho, gente, que é de Halloween, mas estava 2,50. Porque já passou da data, então fica mais barato. Peguei essas duas almofadas. Vamos ver aqui. 17,99. As duas, tá? Peguei essa saia para árvore. Que já vem com essas duas meinhas de colocar na lareira. Ela foi... 21,99. Peguei essa manta para colocar no sofá, para combinar com as almofadas. Eu achei que combinou super bem. 12,99. Esse caminho de mesa para colocar aqui nessa mesa, que não vai ficar essa toalha. Ele tá 9,99. Ele custou 9,99. Esses panos de prato, que foram 4,99. Mas olha que bonitinho. Vem até cabidinho. São dois, tá? E peguei essa luva, que eu também achei que combinou. Bom, de Natal foi isso. E aí eu peguei essas outras coisinhas que eu vou mostrar para vocês também. Que eu sempre gosto de mostrar, pelo fato de ser tão baratinho. O preço da Rosa é tão bom. Então, olha só. Essa daqui é uma escovinha para tirar o frizz do cabelo. 3,99. Isso daqui, gente, são cheirinhos de carro. 3,99. Sabe para deixar o tanho perfumado? Aí vem vários, tá vendo? Esse daqui é para colocar no carro. Que é para pet, né? Para não encher o carro de pelo. 9,99. Foi o lugar mais barato que eu achei, gente. Que eu estava procurando isso daqui. Essas três luzinhas que vêm com controle. Então, você pode colocar embaixo do armário da cozinha. No closet, né? Aí dá para brincar. E ela foi 7,99. Tem um controle, então. Dá para trocar a cor. Uma pistolinha de cola quente. 3,99. E já vem com quatro bastãozinhos de cola quente, né? Essa garrafa térmica, que agora, como está chegando o frio, o meu esposo vai levar com chocolate quente, alguma coisa do tipo. 8,99. Nossa, agora que eu vi que ela está amassadinha aqui, ó. Mas está bom. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas, então, na Ross. E vou falar o valor para vocês. Ficou 188, já com as 10. Aí, gente. Eu passei no Audi, né? Que é aquele supermercado que eu adoro, né? Que eu falo para vocês que eu faço compra. E tinha esses kits lá, gente. E eu não resisti, porque está 9 dólares. Né? Estava por 9 dólares. Vem o tapete. Gente, está meio molhado assim, porque estava chovendo. E a gente desceu a compra na chuva. Um tapete de banheiro e duas toalhas. E o potinho que ele virou agora. Mas, ó. Está vendo? Aí, eu peguei dois kitzinhos. 9 dólares cada um. E peguei esse daqui, gente. Que é para colocar naquele... Como é que chama? Tipo um difusor, assim. Que fica espirrando cheirinho de tempo em tempo. E esse daqui é com cheirinho de inverno. E é isso, gente. Gente, eu coloquei. Eu não amarrei ainda. Porque como eu vou ainda dar uma limpadinha aqui. Terminar a decoração. Eu coloquei mais ou menos só para a gente ver. Mas, olha. Eu amei. Achei que ficou muito, muito bonitinho. E é isso. A minha árvore aqui. Coloquei aquele quadrinho lá, gente. Que não tinha antes. E é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus.